Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, cada do estúdio do canal Cacá Pedreiro, com o meu parceiro Luciano. Então você vai conferir após a vinheta. De Monte Santo, na Bahia, canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da Construção Civil. O Mr. M da Construção Civil, revelando os segredos. Se inscreva-se e compartilhe. E agradecer a esse parceiro aqui, o Luciano, por fazer parte dessa história, o meu primeiro convidado. Então, Luciano, que Deus abençoe você. Olá, Sr. Cacá. Olá a todos. Eu sou o Luciano Oliveira, sou profissional da Educação Física. Já tenho muitos anos aí na estrada, trabalhando com o exercício físico. Então, aproximadamente 14 anos, trazendo aí, de alguma forma, recursos para toda a população montessantense e buscando, através do exercício, melhorar a qualidade de vida. Hoje, a UFIDIN, que é a academia que eu estou como profissional superior, ela atende a população montessantense e, cada vez mais, vem se dedicando em oferecer uma estrutura adequada para todos os praticantes. E nosso principal objetivo hoje é oferecer para a população, desde o iniciante ao avançado, um treinamento que visa melhorar a qualidade de vida e trazer uma perspectiva maior para todos. Agradecer essa empresa, a Dry Leve, que já está aí comigo há quase quatro anos. Eu sou proprietário do Sérgio Svaldo, onde eu liguei para ele. Ele me ajudou aí, patrocinando todo esse estúdio. Para a gente que pateca atividade física, para a gente sempre melhorar ali na atividade física, fazer uma atividade com eficiência. Ótima pergunta, viu, Cacá? Hoje nós temos um entendimento sobre os níveis de treinamento. Nós temos aquele indivíduo que é o iniciante, que ele pode estar sendo caracterizado, denominado iniciante, numa escala que vai de zero a seis meses, isso pelo Colégio Americano de Medicina e Esporte. E aí nós temos o intermediário, que ele já ultrapassa ali dos seis meses em diante. E nós temos o avançado, recreacional. E nós temos também o avançado profissional, que nós estamos falando dos bodybuilds. Enfim, é muito comum ver pessoas iniciantes tentando fazer treinamento de uma pessoa já avançada. E aí é onde começa a apertar, porque o sistema daquela pessoa não tem condições de dar conta da magnitude daquele estresse tão acentuado, tão significante. Dois, é que a capacidade técnica do iniciante para fazer treinamentos mais avançados, ela é muito baixa, porque ele não teve tempo de experiência ainda para melhorar os movimentos, porque ele está numa atividade ainda de reconhecimento desses movimentos. Que aí nós estamos falando de uma adaptação ao treinamento, mais precisamente uma adaptação neural, que é você colocar o sistema para reconhecer os movimentos. Então, você está no agachamento, você nunca fez o agachamento, é uma memória nova. Então, o organismo começa a receber essa informação, e a partir da orientação do professor, é que você ajusta o movimento e faz ele. Então, aquele movimento que você está fazendo, é a informação que você está dando para o sistema. Essa adaptação, ela gira em torno de 4, 12 semanas, usando as referências científicas. Mas tem pessoas que nunca praticaram nenhum tipo de atividade física, que vai, consequentemente, precisar de mais tempo. Outras, de menos tempo, porque já tem um histórico melhor, no dia a dia, quando criança. Aí nós temos o avançado, o intermediário. O intermediário, ele já superou isso daí. Ele começa a treinar um pouquinho mais com a quilagem expressiva. O organismo já tem condições de dar uma melhor resposta para ele. Só que, mesmo assim, ele ainda está em construção. Aí é onde a gente começa um problema. Com o intermediário, ele acha que já está pronto. Ele começa a fazer treinamentos mais avançados, aonde o sistema ainda não tem condições de dar a melhor resposta para ele. No sentido de recuperar, às vezes, uma articulação que não aguenta tanto estresse, porque ele não tem tempo suficiente. Porém, do ponto de vista de resultado, do zero aos seis meses, a pessoa tem um resultado extraordinário, porque isso é natural. E aí não há, às vezes, a necessidade de se jogar no treinamento, buscando técnicas avançadas, que elas só são necessárias para quem realmente precisa dessa técnica avançada, porque o organismo já não dá tanta resposta fácil. Seria o avançado recreacional. Quem é esse avançado recreacional? Aquele cara que realmente é forte, musculoso de modo geral, mas ele não compete. É para a pessoa da vida, do dia a dia. Mas, se fosse para ele competir, ele até tem estrutura. E nós temos também o avançado bodybuilder, bodybuilder, que é o cara que já decidiu que quer viver disso e tudo mais. Então, esses dois públicos aí, eles já se beneficiam mais dessas estratégias avançadas, porque quanto mais estresse diferente, né, para esse público, melhores os resultados. E aí a gente vai analisar com cuidado tudo isso e entender melhor. Realmente, aquela pessoa que tem três anos treinando, ele é avançado? Nem sempre. O que determina o avançado não é a cronologia, quanto tempo ele treina, mas é a condição dele. É lógico que a cronologia tem a ver com a condição. Mas tem pessoas que frequentam muito mal a academia e não conseguem se desenvolver do ponto de vista de força, resistência, potência, a habilidade que envolve biomecânica e sinesiologia, que seria os movimentos. E aí ele se enquadra numa pessoa meramente iniciante, no máximo intermediário. E aí nós temos um público que precisa de mais atenção, principalmente dos professores, para melhorar essas capacidades técnicas e obter os melhores resultados. Finalizando essa pergunta, né, quem não obedece às vezes essas janelas, está muito vulnerável a um problema articular. Porque quando você coloca muito peso ali numa estrutura de um carrinho, de um leg, por exemplo, que ele suporta o deslizamento fácil, a pressão que está entre os ossos, entre o quadril, ela é muito alta. Aí você tem força para empurrar, mas essa estrutura, ela não tem força para suportar esse atrito, e aí ocorre um dano adicional, sendo que sua capacidade fisiológica não é de reparo. Você gera força, porque é fácil de gerar força, é a variável que mais melhora rapidamente, inclusive o iniciante, quando começa o treino, ele melhora a força absurdamente, para depois a hipertrofia, e é onde ocorre a confusão. Porque quando o indivíduo melhora a força, ele já quer se jogar no treinamento. Então há muitos problemas que vai desde o agudo, que seria a partir de uma manobra no treinamento equivocada, de causar uma lesão imediata, a um problema crônico, que é aquele desgaste que vai sendo no dia a dia, pouco a pouco, por a pessoa não buscar a melhor técnica de treinamento, com 4, 5 anos, nós temos inúmeros problemas. A maioria deles está relacionado aos desgastes articulares, e lesões de ligamentos e tendões, que são coisas mais graves, que a musculação avançada, ela sofre um pouco. Trazendo para o nosso mundo real, que nós somos profissionais, vivemos disso, por exemplo, um bodybuilding, talvez não há necessidade alguma de se jogar nesse treinamento extremo. Mas os riscos, eles existem, porque é movimento. E você mesmo, sendo uma pessoa recreacional, você quer se superar na academia. E isso é muito importante, até pelo trabalho psicológico, você quer vencer aquele momento, aquele peso, uma repetição a mais. Só que é preciso ter lucidez de onde é que você está, até onde você pode chegar, com segurança, com tudo isso. Porque uma vez você lesionou, fisgou uma área, dificilmente você vai conseguir ter o mesmo desempenho a curto prazo. Você tem que parar para tratar. E aí você não vive disso, você trabalha em outro espaço. Aí como é que você vai ganhar a sua vida? Eu falo sempre que academia é força de vontade, disciplina. E a pessoa não vai ter um corpo bonito do dia para o outro, né? Isso aí é tempo. Eu mesmo já estou mais de dois anos e não tenho mais esse corpo, né? Mas tudo disciplina, alimentação, né? Luciano, você que é experiente nisso, tem que ter tudo esse processo para a pessoa chegar um tempo e ter um corpo desejado, né? Que ele deseja. Isso, perfeito. Precisa analisar com cuidado o que está em volta do treinamento. Você treina é o estresse. Aqui você não ganha nada. Você só desgasta o organismo. E aí, num processo natural, que é pós-treinamento, ocorre um reparo desse dano. E aí nós temos um período para esse reparo, que varia, né? de 12, 24 horas até 72 horas ou mais para o reparo total desse dano que foi causado. E aí a nutrição tem que estar alinhada. O sono tem que estar alinhado. Se nada disso estiver alinhado, você começa a não ter uma supercompensação adequada. Ou seja, você se desgastou bastante em magnitude 10, vou dar um exemplo assim, só que você está se recuperando em magnitude 8. Então, vai ficar devendo alguma coisa. A longo prazo, você pode ter uma queda de desempenho. É o sistema já em imunossupressão, sobrecarregado. E como é que detecta isso? Na maioria das vezes, você não consegue mais atingir aqueles níveis de esforço, de superação, de dada atividade, exercício, que você vinha superando. Você já se sente menos motivado e tudo mais. Então, provavelmente, é o acúmulo do excesso sem um planejamento. E aí, como é que cuida de tudo isso? O mais interessante é se você tem um profissional que saiba pensar, você procura e pede para ele montar um sistema de treinamento. E se eu sou um cara que trabalha em escritório, eu vou ter um limite razoável de desenvolvimento. Porque eu estou há 12 horas trabalhando no dia sentado. Gera muito encurtamento. Não dá para, às vezes, você querer ser uma pessoa avançada no treinamento da noite para o dia. Tem que ter um planejamento. Você é uma pessoa que está na construção civil, já trabalha com muita força durante o dia inteiro. Se alimentou bem? Se sim, ok. Aí, vamos analisar os marcadores. Como é que anda, por exemplo, o sistema hormonal, as vitaminas e tudo mais? É preciso de exames para ver se esse indivíduo está se alimentando bem, se toda essa carga de treinamento está sendo adequada à necessidade de reparo dele. Essa supercompensação que eu citei, ela dura tempo de até 36 horas. Treinei agora, eu tenho até 36 horas para recuperar essa energia. para poder conseguir fazer o mesmo estresse ou algo semelhante de forma equivalente. Se você não come muito bem dentro dessa janela, é bem provável que você não consiga repetir o mesmo esforço. E aí, se você insiste, 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 vai chegar um momento que você vai ver que, ah, não estou conseguindo mais render na academia. E começa a dar, não é, Lu? Porque tem muitos que vão para a academia, quando sai, já vão tomar cerveja, comer pizza. Tem isso. E a qualidade dessa alimentação, né? Quando você busca alimentos que são fast food, por exemplo, ricos em gordura saturada, sódio, com certeza você está agredindo o seu organismo. E isso não vai ser bom a longo prazo, né? Eu já citei aqui sobre a obesidade. E um dos itens que mais afeta a obesidade, que gera essa comodidade, é o fast food. além do sedentarismo, é o excesso de calorias, principalmente industrializadas. E aí, cabe o indivíduo que busca o treinamento, no mínimo, ter o bom senso de comer saudável. Saudável, né? Aí tem que buscar um nutricionista para pensar sobre isso. Uma dica que eu acho extraordinária, aproveitando esse espaço aqui, é você, pedreiro, servente, que está assistindo o canal do Cacá, buscar um nutricionista para lhe auxiliar, buscar se você treina um profissional de educação física para montar o seu treinamento. E por que não suplementar? Você lá na obra, buscar um suplemento adequado para a sua necessidade específica, às vezes você está até com esquecimento na obra por não estar suplementando, por não estar principalmente comendo bem. Quando há uma queda dos carboidratos, as funções psicológicas, mentais, ficam afetadas. Aí você pensa mal, hora botou o lápis ali, não lembra, a colher está do outro lado, você já esqueceu. E aí já são sintomas que alguma coisa está errada. Por que não? Buscar um nutricionista, um nutrólogo, um especialista, um endocrinologista, mas se aprofundar no sistema hormonal para lhe dar um maior suporte e você conseguir ter maior produtividade e consequentemente o seu trabalho vai ser extraordinariamente valorizado porque você vai ser muito competente. Porque o patrão, o cara que contrata um pedreiro, quando ele está na obra, ele observa. Imagina o pedreiro que esquece das coisas, que bota uma pedra errada e depois, oh, agora que eu percebi. Então, tudo isso faz com que o queijo desvalorize e fique com a imagem ruim. E se a gente for analisar, na maioria das vezes, está relacionado à nutrição ou os problemas ortopédicos, se o indivíduo tiver com atenção na lombar, aquela dor fica afetando tanto ele que leva ele a desconcentrada tarefa. Então, se você precisa realmente melhorar, busque esses profissionais. Garanto para você e o Cacá inteligentemente buscou esse momento para falar disso, que você irá melhorar significativamente e vai agradecer muito por ter tomado essa atitude. Luciano, como é que a pessoa faz ali para saber mais sobre a academia? Cacá, hoje nós temos as redes sociais, que é o meio de comunicação mais rápido. Nós temos a página da academia, que é o Fidinha Academia e tem também o meu perfil profissional, que é Luciano Oliveira Personal Trainer. Essas são as duas redes sociais que vocês podem estar buscando alguma orientação, perguntas e tudo mais. É só clicar lá que dá tudo certo. Então, pessoal, corra agora lá, siga aí no Instagram o perfil do Luciano e da academia. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Esse vídeo foi patrocinado por Soluções para sua construção seca. Tudo em impermeabilização para sua obra. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro.